Aprenda com este vídeo como fazer docinho bicho de pele. E também já aproveita, se você não é inscrito ou inscrito, já se inscreva também neste canal. Ingredientes Uma lata de leite condensado Uma colher de sopa com margarina sem sal Uma caixinha de gelatina de morango Também pode ter a sua opção usar o de uva, frambuesa ou amora E açúcar para enrolar Modo de preparo Em uma panela, colar o leite condensado e a margarina Mexa sempre até ferver em fogo baixo Assim que começar a ferver, acrescenta o pó da gelatina Não é necessário você dissolver o pó da gelatina em uma lata Pode colocar direto já na panela Mexa bem em fogo baixo até desprender do fundo da panela Assim que esfriar, depois que você está a desprender do fundo da panela Você vai desligar o fogo e espera esfriar Assim que esfriar, aí você pode começar a enrolar Enrola ele em forma de bolinhas para colocar em forminhas E antes de colocar em forminhas O ideal é você peneirar o açúcar Aí você passa essas bolinhas no açúcar peneirado Aí você coloca nas forminhas Aproveita e já clica abaixo aqui na descrição desse vídeo E aprenda muito mais receitas de docinhos deliciosos e lucrativos Clica lá que você vai gostar Agora você vai fazer uma linha de fonte que você vai gostar E você vai fazer uma linha de fonte que você vai gostar E aí você vai fazer uma linha de fonte que você vai gostar